Fique 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 Bravo 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 Em 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 Trabalho 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 Ligaço 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 Ter 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 Esperança 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 Amarelo 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 Aman Amarelo Amarelo Gravata 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 Experimentar 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 Fique Fique Bravo Bravo Em Em Trabalho Trabalho Diogás Diogás Ter Esperança Esperança Amarelo Amarelo Gravata Gravata Experimentar Experimentar Visita 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 Ensinar 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 Veja 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 Veja. Ponte. 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 Orgulho. 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 Azul. 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 Quer. 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 Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Rir. 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 Filho. 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 Visita. Visita. Ensinar. Ensinar. Veja. Veja. Ponte. 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 Orgulho. Orgulho. Azul. Azul. Quer. Quer Eu vou Eu vou Rir Rir Filho Filho Bicicleta 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 Cozinhar 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 Avô 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 Olho 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 Viver 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 Baixa 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 Chegaz 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 Clima 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 A régua A régua A régua Bicicleta Bicicleta Cozinhar Cozinhar Avô Olho Olho Viver Viver Baixa Baixa Chegar Chegar Clima Clima Comida Comida A régua A régua A régua Herói 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 Músculo 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 Através 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 Pescoço 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 Ervilha 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 Mover 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 Cotovelo 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 Doces Doces Uralha 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 Conversa 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 Herói Herói Músculo Músculo Através Através Pescoço Pescoço Ervilha Ervilha Mover Mover Cotovelo 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 Doces Doces Uralha 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 Conversa Conversa Amarbo 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 Cotar 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 Cozinha 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 Reposa Nadar 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 Fábrica 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 Aguarde 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 Meçã 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 Buraco 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 Enfermeira 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 Amarbo Amarbo Cultar Cultar Cozinha 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 Reposa Reposa Nadar Nadar Fábrica 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 Aguarde Aguarde Meçã 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 Buraco 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 Enfermeira Enfermeira Somente 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 Chantar 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 Porco Gato 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 Pausa 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 Caro 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 Bambida Bambida Bebida Bebida Verde 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 Filha 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Somente Somente Chantar Chantar Porco 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 Gato 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 Pausa 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 Caro Bebida Verde Filha Sala de aula Sala de aula Porta 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 Venha 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 Oficial 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 Concedo 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 Barato 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 Sobrinho 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 Trancar 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 Fino 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Estude Porta Porta Venha Venha Oficial Oficial Com sede Com sede Barato Barato Sobrinho Sobrinho Trancar Refinho 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 Com licença Com licença Estude 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 Manter 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 Castanho 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 Alegria 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 Wats 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 Ovo 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 Escova, 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 preto, 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 precisar. Precisar, 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 bonita, 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 bonita. Manter, 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 castanho, castanho, alegria, alegria. Watt, Watt, ovo, ovo, usar, usar. Escova, 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 preto, preto, precisar, precisar. Bonita Bonita Amor 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 Vejo 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 Vitória 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 Chuteiras 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 Cresceres 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 morrer morrer pade 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 fácil 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 verifica 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 amor amor vejo 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 vitória vitória chuteiras chuteiras cresceres cresceres joelho joelho morrer 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 pade 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 fácil fácil verifica 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 p p p p p passar 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 imagem 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 lento 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 garfo 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 DARF NOVAMENTE NOVAMENTE JUNTOS 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 DISPOSIÇÃO EXPOSIÇÃO 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 TESOURAS 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 PELE PELE PE 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 PASSAR PASSAR IMAGEM IMAGEM LENTO LENTO GARFO GARFO NOVAMENTE NOVAMENTE JUNTOS 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 EXPOSIÇÃO 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 TESOURAS 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 ESPERAR 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 ESTÔMAGO 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Professor 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 Borboleta 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 Ench 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 Terminar 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 Moeda 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 Louco 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 Sujo 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 Esperar Esperar Estômago Estômago Para trás Para trás Professor Professor Borboleta Borboleta Ench 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 louco louco sujo sujo cinzento 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 ódio 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 osso 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 desenhar 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 pulgar 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 responda 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 Fémea 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 Comeres 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 Contar 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 Cinzento Cinzento Ódio Ódio Osso Osso Desenhar Desenhar Pargar Pargar Cronograma Cronograma Responda Responda Fémea 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 Comeres 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 Contar Comeres 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 fritar 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 ponto 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 De volta De volta De volta De volta Mal 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 Nublado 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 Doce Mate 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Tio 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 Quassar Quassar Fritar Fritar Ponto Ponto De volta De volta Mau Mau Nublado Nublado Doce Doce Mate Mate A floresta 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 Tio 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 Molhado 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 Triste 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 Amiga 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 Conhecer 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 Vê-se tem Vê-se tem Vê-se tem Negrau 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 Dizer 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 Gritar 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 Verbeiro 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 Pequeno 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 Molhado Molhado Triste 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 Amiga 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 Conhecer 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 Vê-se tem Vê-se tem Vê-se tem Negrau Negrau Dizer 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 Gritar 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 Verbeiro 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 Pequeno 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 Pergunte 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 Calça Calça Médico 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 Sozinho 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 Mudança 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 Leva 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 Segue 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 Braço 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 Falar 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 Sentar 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 Pergunte Pergunte Calça 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 Médico 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 Sozinho Sozinho Mudança Mudança Leva Leva Segue Segue Braço Braço Falar Sentar Sentar Sorriso 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 Lápis 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 Escrever 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 Vivo 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 Sicar de pé Sicar de pé Sicar de pé Sicar de pé Mandar 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 Faca 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 Peito 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 Fresco 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 Ver 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 Sorriso Sorriso Lápis 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 Escrever Escrever Vivo 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Mandar 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 Faca 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 URAND 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 FORA 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 QUARDA 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 PIMENTA 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 BATATA 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 OSSO 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 MEDO 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 VELHO 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 ALMOÇO 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 APRENDER 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 grande grande fora fora guarda guarda pimenta pimenta batata batata osso osso medo medo velho velho almoço almoço aprender aprender ventoso 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 avô 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 doente 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 pão 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 ausente 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 aziz 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 contra 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 leão 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 saltar 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 Vegetal 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 Ventoso Ventoso Avô Doente Doente Pão Pão Ausente Ausente Azidar Azidar Contra Contra Leão Leão Saltar Saltar Vegetal 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 Humano 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 Verde do pé 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 Policial 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 Imenso 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 Dedo 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 Alto 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 Açúcar 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 Legal 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 Jardim 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 Costeleta 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 Humano 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 Dedo Dedo do pé Dedo do pé Policial Policial Imenso 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 Dedo Dedo Alto Alto Açúcar Açúcar Legal Jardim Jardim Costeleta Costeleta Muito 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 Pipa 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 Frio 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 Pais País 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 Juquita 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 Vender 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 Empuráz Empurcá 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 Pugas 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Voto 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 Muito Muito Pipa Frio Frio Pais Pais Joquita Joquita Vender Vender Empurrar Empurrar Pugas 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 Com fome Com fome Voto Voto Choro 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 Bumvairo 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 Vacho 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 Ombro 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 Bobbed 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 Pintura 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 Sanduíche 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 Mãe 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 Virar 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 Prisão 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 Choro Choro Bombeiro Bombeiro Baixo Baixo Ombro Ombro Pobdo Pobdo Pintura Pintura Sanduíche Sanduíche Mãe Mãe Virar Virar Prisão 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 Obrigado 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 Obrigado. Chapéu 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 Dormir 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Socorro 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 Cheio 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 Nariz 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 Perna 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 Pedir Emprestado Pedir Emprestado Pedir Emprestado Pedir Emprestado Puxar 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 Obrigado Obrigado Chapéu Chapéu Dormir Dormir Fumaça Fumaça Socorro Cheio Cheio Nariz Nariz Perna Perna Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Puxares Puxares Aluna 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 Casar 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 Apreciar 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 Vale 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 Val Lavar 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 Sonho Sonho Polgás 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 Coelho 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 Ambos 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 Rocha 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 Aluna Aluna Casar 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 Apreciar Apreciar Val Val Lavar 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 Sonho Sonho Polgar Polgar Coelho 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 Ambos Ambos Rocha Rocha Server 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 Águia 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 Livro 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 Caderno 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 Rompas 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 Longo 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 Forte 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 Inferior 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 Vaca 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 Vaca. Ferver. Ferver. Águia. Águia. Livro. Livro. Caderno. Caderno. Rompas. Rompas. Longo. Longo. Cortar. Cortar. Forte. Forte. Inferior. Inferior. Vaca. Vaca. Viagem. 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 Certo. 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 Corpo. 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 Colocar Difícil 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 Ler 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 Tigela 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 Família 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 Apagador 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 Viagem Viagem Certo Certo Corpo Corpo Rápido 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 Culcar Culcar Difícil Difícil Ler Ler Tigela 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 Família Família Apagador Apagador velozes arroz erros otim otim vai 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 convite 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 pato 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 toque giz 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 Grosso. 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 Velozes. Velozes. Arroz. Arroz. Ótimo. Ótimo. Vai. Vai. Convite. Convite. Pato. Pato. Pais. Pais. Toque. Toque. Giz. Giz. Grosso. Grosso. Boca. 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 Café. Café da manhã. Pai. 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 Pai Mosca 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 Transportar 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 Carne 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 Romance 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 Encontrar 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 Leite 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 Cantar 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 Boca 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 Pai 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 Mosca 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 Transportar 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 Carne Carne Romance 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 Peca Contar Encontrar 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 Leite 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 Cantar Cantar Depois de Depois de Depois de Depois de Memória 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 Mão 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 Lição 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 Assar 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 Selvagem 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 Ventista 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 Rã 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 Pôr Sangue 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 Depois de Depois de Depois de Memória 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 Mão 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 Lição 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 Assar 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 Selvagem 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 Dentista 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 frente Temos Cur graves Sangue действительно Brindico Depintem Caminhar 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 Quente 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 Export 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 Segredo 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 Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Dente 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 Casal 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 Interruptor 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 Flor 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 Corre 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 Caminhar Caminhar Quente Quente Export Export Segredo Segredo Carne de Porco Carne de Porco Dente 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 Casal Casal Interruptor Interruptor Flor 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 Corre 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 Feio 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 Tia 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 Gol Golpe 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 Agora 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 Torre 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 Voa 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 Cão 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 Bode 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 Feio Presente Presente Tia Tia Fortuna Fortuna Golpe Golpe Agora Agora Torre Torre Boa Voa Cão Com Cão Cão Bode 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 Mensagem 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 Elogio 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 Pensar 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 Bumbear 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 Cola 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 Claro 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 Pega 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 Faço Cor 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 Atrás 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 Mensagem Mensagem Elogio 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 Cola Claro Claro Pegue Pegue Faço Faço Cor Cor Atrás Atrás Contagem 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 Serpente 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 Cedo 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 Volta 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 Preenchir 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 Saia 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 Isam 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 Costa 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 Jovem 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 Relógio 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 Contagem 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 Serpente Serpente Cedo Cedo Volta 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 Preenchir 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 Saia Saia Exame Exame Costa 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 Jovem 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 Relógio Relógio Ampla 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 Compreendo 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 Cadeira Feliz 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 Elefante 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 Seco 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 Descansar 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 Dança 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 Escolher 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 Preocupação 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 Ampla 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 Compreendo 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 Cadeira 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 Feliz Feliz Elefante 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 Seco 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 Dança 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 Escolher 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 Preocupação 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Placa 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 Tertaruga 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 Comprar 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 Dar 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 Chão 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 Querida 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 Cavalo 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 Anel 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 Mentira 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 Por aí Por aí Placa Placa Tertaruga 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 Querida Querida Cavalo Cavalo Anel Anel Mentira Mentira Outono 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 Ponto 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 Frango 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 Fraco 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 Gostar 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 Palco Palco Refeição 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 Dirigir 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 Sobrinha 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 Água 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 Outono Outono Ponto Ponto Frango Frango Fraco Fraco Gostar Gostar Palco Palco Refeição Refeição Dirigir Dirigir Sobrinha Sobrinha Água Água Sobrinha 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 O que é isso?